Essa história parece que ela foi feita pra você Na porta de uma bodega alagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro leão Segura a brazão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea e diz que ama, depois te esquece de vez Vou até pegar o pedestal Tá fazendo a bebê não? Hoje eu vou jogar o chinelo na cima Na porta de uma bodega alagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmea e diz que ama, depois te esquece de vez Quem aprendeu, vem Tá pendurada Tá amando outro corpo Essa bandida, essa bandida Essa bandida rouba coração na cama Gêmea e diz que ama, depois te esquece de vez Que mulher é essa? Me abandona, geme alto e me esquece de vez Obrigado, viu? Obrigado, viu?